Fala galera, sou eu, é, eu mesmo, Marco Antônio, que estou gravando aqui, só que de uma maneira muito horrível, porque essa coisa aqui está ocupando muito espaço. Mas em resumo, isso é o review do Jurassic World, desse dinossauro específico. Então, vamos para a review. Depois disso que você viu, depois da intro, vamos para o unboxing desse tiranossauro, né? Então, bora para o unboxing, retirando a caixa, né? Aviso, eu já tinha aberto esse tiranossauro antes, essa coisa que eu não fiz review, porque eu era um mongoloi. É, isso vai acontecer muito no futuro. Enfim, bora para o unboxing dessa coisa aqui, olha que coisa bonita, ó. Olha, é, eu ouvi falar que você não se inscreveu no canal. Se inscreve agora nesse canal, se eu não vou te comer. Enfim, esse é o tiranossauro, ou a Hex, né? Porque sempre tem gente que não sabe qual o nome dela. A Hex, é aqui, ó, opa, opa. E ela é eletrônica, só que eu não tenho pilha, né? Então, tristeza. Enfim, temos aqui o mecanismo, que é, resumidamente, você move a cauda e ele vai... Ai, tá porra. É, isso vai acontecer muito também. Que resumida... Que em resumo, esse tiranossauro funciona com a cauda, ou seja, você move para a esquerda, vai assim. Você move para a direita, vai assim. Se você, é, você viu que move para a esquerda e para a direita, assim. Só que tem como ir para baixo, assim, que ele fica rugindo, assim. É, enfim. E tem o mecanismo que você move a cauda para cima, que deixa assim. Peraí, 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 assim. Ele come. Ele demora. Eu vou mostrar com o mecanismo dele na prática, com essa coisinha aqui. Essa coisa que eu chamo de o Homem-Aranha. Que vai funcionar assim, mais ou menos. Dá, é, dá para ver mais ou menos, né? Ou seja, peraí, é, isso é muito grande, já sei. E resumo, vai acontecer assim, ó. Vocês viram? Eu acho que deu para ver, né? Se não conseguir, eu vou tentar gravar de novo, né? E... É, vai ser isso. E é, esse é o mecanismo. E eu vou comparar com o outro tiranossauro que eu tenho. É, eu tenho um outro da Hasbro, que... Meu Deus. Que é esse... Treco daqui. Essa... Ó... Aqui, ó. Que resumo é um tiranossauro que eu só... Faz isso. É, é muito bacana, eu diria. Só que não. E a comparação vai ser assim. Peraí. Meu Deus. Aqui. Esse tiranossauro da Hasbro não consegue ficar de pé. É, vai ficar assim. Fica assim. É pequeno, como pode ver. É pequeno. Pequeno pra porra. É, é assim o tamanho. Aqui, vou retirar essa coisa aqui. E colocar a Blue. E todo mundo gosta da Blue. Eu tenho até um vídeo da Blue. Se quiser, pode ver. Vai estar na descrição. Quem quiser ver. Que é isso aqui. Essa Blue. Que salta assim. Se quiser, é muito bom. Muito bom. E em comparação, fica assim. É, dá pra ver, pelo menos. Que é. Muito pequeno. Então, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. E esse foi unboxing. De três minutos ou menos. Eu não sei. Se quiser que eu poste mais unboxing isso. E, finalmente, não vai ter. É só você desce tiranossauro do barião. Isso que eu tenho. Que é. Esse bariolix. Do... E do... Crioloforsauro. É, é só você isso. E... Caiu meu chinelo aqui. É. Esse é unboxing. Espero que tenham gostado. E... Dá like. Se inscreve no canal. E compartilha. Pelo amor de Deus. Compartilha isso. Eu tô precisando de dinheiro. Então, se inscreve. É. É isso. Falou. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro beco. Vai ser sequência de vácuo. Vai ser... E aí... E aí...